A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a receber e discutir votação e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio das senhoras Bruna Batista Lopes e Camila Batista da Costa, encaminhado pelo Fala com as Comissões com as questões relacionadas à Lei nº 22.944, de 2018, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e da Outras Providências. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.561, barra 2017, em turno único, do qual foi designado como relator o deputado Elismar Prado. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a coordenação do trabalho ao vice-presidente dessa comissão, deputado Elismar Prado, para a apreciação de requerimento de autoria deste presidente sobre a mesa, requerimento para a retirada do Projeto de Lei nº 5.501, barra 2014. Com a palavra, deputado Elismar Prado. Pois não, presidente Bosco, assumo interinamente aqui, para que a gente possa votar o pedido de retirada de pauta que tramita nesta comissão do PL 5.501, de 2014. Em votação, requerimentos, detados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradeço ao deputado Elismar Prado pela condição dos trabalhos e passa-se a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Bom, neste caso aqui, o Projeto de Lei nº 4.561, barra 2017, que dispensa a apreciação do plenário. Projeto esse que declara de utilidade pública a Agência Missionária Missões Jerusalém, com sede no município de Teófilo Ottoni, de autoria deste deputado, tendo como relator o deputado Elismar Prado. Em votação, o Projeto de Lei nº 4.561, como vota. Votação nominal, como vota o deputado Elismar Prado. Voto sim, presidente. Deputado Gleicon Franco. A favor do projeto, presidente. Deputado Bosco, vota sim. Então, portanto, fica aprovado o Projeto de Lei nº 4.561, barra 2017. Requerimento 10.524, barra 2018, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a Igreja Pentecostal Deus é Amor, pelo seu 42º aniversário, de autoria do deputado Léo Portela. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o requerimento 10.524. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proporções da comissão. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Eu passo, então, a palavra à coordenação do trabalho, novamente, ao vice-presidente Elismar Prado, para que eu possa aqui apresentar dois requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputado Bosco, para apresentar as suas proposições. Senhor presidente e deputado Glaicon Franco, que compõe essa comissão conosco, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública dessa comissão, com vistas a discutir o financiamento audiovisual em Minas Gerais e as recentes mudanças nos editais da Agência Nacional de Cinema, Ancine, com a participação dos convidados relacionados em lista anexa. A nossa justificativa, pela proposição desta audiência, é a seguinte. A audiência tem por objetivo discutir a situação audiovisual no Estado e as políticas de financiamento no Brasil para o setor. Minas Gerais vem se destacando no cenário do audiovisual brasileiro e tem se organizado setorialmente para fortalecer as políticas públicas na área. A criação do Programa de Desenvolvimento Audiovisual Mineiro, PRODAN, no âmbito do governo do Estado, a criação da Câmara Setorial da Indústria Audiovisual da FIENG, a realização de duas edições da Max Minas Audiovisual Expo, entre outras iniciativas, demonstram a relevância desse debate, desse debate. Mudanças recentes nas regras dos editais da Ancine, consideradas pelos representantes do setor como ameciadoras para as atividades hoje desenvolvidas no Estado, também devem ser debatidas com a sociedade mineira, para que a realidade vivida pelo setor seja conhecida. Além disso, trata-se de propiciar maior visibilidade às reivindicações das entidades representativas do audiovisual em Minas Gerais, de forma a instar os órgãos nacionais responsáveis pelas políticas públicas da área a reavaliar os editais. Então, portanto, este é o nosso requerimento e temos um segundo requerimento com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado à Agência Nacional de Cinema, Ancine, pedir de providências para que suspenda os editais em vigor e promova rediscussão das regras atualmente propostas para o setor de audiovisual, de modo a que as mudanças apliquem, aperfeiçoem e qualifiquem a produção audiovisual nacional sem que haja retrocesso nas conquistas já obtidas pela produção audiovisual brasileira, em particular, aquelas ameaçadas pelas pequenas e médias produtoras atuantes nas diversas regiões do Brasil. Requer ainda que seja encaminhado cópia do ofício anexo, assinado pelas principais entidades do audiovisual mineiro, com as reivindicações e questionamentos acerca das políticas públicas atualmente em vigor. São esses os requerimentos, caro presidente Elismar Prado? Pois não, será submetida a apreciação. Os deputados que aprovam os requerimentos, cada um por sua vez, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, devolvo a palavra ao presidente Bosco. Agradeço mais uma vez o deputado Elismar Prado e gostaria aqui nessa oportunidade também de destacar-se o momento que tivemos aqui hoje na Assembleia, extremamente importante, onde o Comitê de Representação dos Fóruns Técnicos, Semeando Letras, que foi realizado no ano de 2016, numa parceria desta comissão, da Assembleia Legislativa, com as Secretarias de Estado da Educação e Secretaria de Cultura, onde foram realizados os fóruns técnicos nas mais diversas regiões do Estado, tendo em vista a criação do plano estadual do livro da leitura, literatura e bibliotecas. Nós tivemos a etapa final aqui na Assembleia, que ocorreu também no final do ano passado, e esse trabalho alcançou realmente o seu objetivo principal e até superou as expectativas. E eu quero agradecer a consultoria dessa nossa comissão, a Ana, a Cris, enfim, através de vocês, agradecer mais uma vez pelo trabalho brilhante que prestou a construção desse plano estadual do livro. E, da mesma forma, agradecer também a toda a equipe da GPI, que, com a sua expertise, também fez um trabalho brilhante no acompanhamento, na construção e no acompanhamento desse Fórum Técnico Semeando Letras. O resultado não poderia ser diferente e hoje foram entregues, então, todas as propostas foram protocoladas aqui hoje, através desse minucioso trabalho que foi realizado pelo Comitê de Representação. Então, não poderíamos deixar destacar, agora essas propostas serão encaminhadas ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo, então, a partir dessas propostas, dessa participação da sociedade civil, de segmentos também públicos que participaram conosco, de segmentos também privados e, sobretudo, com a participação também da sociedade civil, o governo, agora, a partir dessas propostas, possa, então, elaborar o projeto de lei a ser encaminhada a esta casa, para que aí sim nós possamos apreciá-lo e, se Deus quiser, ainda este ano, negraico, constituir e instituir o plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Demos dois passos importantes nesta comissão nos últimos anos, dentro desse exercício, desse mandato, que foi a criação do plano estadual da cultura, que teve um trabalho também excepcional, com a participação efetiva desta comissão e da Assembleia, e, da mesma forma, a lei também do sistema de cultura, sistema de financiamento e da cultura viva, também foi um passo extremamente importante. E agora vamos dar mais um terceiro passo, Ana, que realmente vai ficar marcado, registrado pela história política e, sobretudo, da cultura e da educação em Minas Gerais, que é a criação deste novo plano estadual. Então, fica aí, pois, o nosso agradecimento, em nome de toda essa comissão, a todos os atores, a todos que compuseram esse grupo de trabalho, e que fizeram aí, tiveram um trabalho árduo, percorrendo várias regiões, ouvindo todos os segmentos, para que nós pudéssemos, então, ter uma participação bastante democrática na construção deste plano. Então, fica aí o nosso agradecimento, em nome da comissão e a torcida nossa, para que o governo consiga enviar ainda esse ano, para que nós possamos, então, fechar aí esse mandato, fechar aí os trabalhos dessa comissão ainda dentro desse exercício, podendo brindar com Minas Gerais a criação de mais um plano, e, dessa vez, voltado à literatura, voltado à leitura, voltado às bibliotecas e, de forma especial, ao livro. Então, eram essas considerações. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares e convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata. E, antes de encerrar os trabalhos, quero registrar a presença aqui do nosso parceiro, da querida cidade de Araxá, Edson Ney, que nos brinda com a sua presença aqui nesta nossa reunião ordinária. Seja sempre bem-vindo e muito obrigado pelo apoio e respaldo que você tem nos dados, tem nos dados não só em Araxá, mas em toda a região, sobretudo os assuntos, em especial, com relação à cultura. Muito obrigado por tudo. Desta forma, a presidência determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.